Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, teve o anúncio que eu tava aguardando há dois anos. Finalmente anunciaram a data do novo anime de Fairy Tail, o Fairy Tail 100 Years Quest. Foi postado lá no Twitter que o anime vai estrear em julho de 2024, só não deram o dia certo ainda. Quem acompanha o canal há mais tempo vai se lembrar que há dois anos atrás eu fiz um vídeo comentando que foi anunciado, só que eu jamais esperava que o anime iria demorar tanto pra realmente ter uma data fixa. O estúdio responsável é a JC Staff, é o mesmo estúdio atualmente que tá responsável pelos animes de Eden Zero, que é outra obra do Hiromashima. E o diretor responsável é o Toshinori Watanabe, é o mesmo de Eden Zero. E o diretor-chefe é o Shinji Ishihira, o mesmo que trabalhou em Fairy Tail 2009 e Fairy Tail 2014. Eu sou um grande fã de Fairy Tail também, galera, então, tipo, eu tava muito hypado pra qualquer momento eles fazerem esse anúncio aqui. Então esse ano tá perfeito pra mim, vai ter anime de spin-off de Sword Art Online, vai ter esse novo anime do Fairy Tail, que é baseado no mangá 100 years quest, e também vai ter provavelmente logo mais a data do novo anime de Bleach, né? Tá tendo o arco final adaptado, tá pra sair a parte 3. Eu posso dizer facilmente que nos últimos anos eu tô vivendo um sonho, várias obras minhas ganhando continuações, ganhando anime novo, e eu tô bem contente mesmo. Se você que tá vendo o vídeo é fã de Fairy Tail também, então comemore muito, porque demorou, viu? Demorou bastante pra vir esse anime do 100 years quest, viu? Bom, galera, esse é o vídeo, eu vou ficando por aqui. Foi mais um videozinho rápido pra comentar sobre a notícia, beleza? Espero que tenham gostado, e é nóis! Até os próximos vídeos, valeu e tchau, tchau!